Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, lindezas? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, então seja bem-vindo, seja bem-vinda! E hoje temos um vídeo bem especial, bem aguardado por várias inscritas aqui e por mim também que estava muito ansiosa já para inaugurar minhas coisas, usar as coisinhas que eu comprei recentemente na parada da panela, os redutores Comprei uma coxina bem linda para deixar a cozinha mais aconchegante e mais fofurenta, tá bom? Então vou usar as coisinhas que eu comprei aí recentemente nos vídeos de comprinha, compartilhei com vocês Vou decorar o nosso armário novo, deixar tudo de cara nova, tudo lindo, tudo fofo Então partiu? Bora lá! Tem comprinhas que acabou de chegar, tá bom? Então vou compartilhar com vocês e a gente já vai usar aqui também na decoração da cozinha para deixar tudo fofo e tudo lindo Já mudei, gente, o fogão de lugar, mudei a escadinha, troquei algumas coisas, limpei a cozinha Deixei ela bem limpinha só para vir agora aqui decorar ela com vocês, tá bom? Então vou pedir que você que ainda não é inscrito aqui no meu canal já se inscreve, tá bom, amiga? Deixa aquele like reforçado aí para ajudar, amiga, aqui o seu comentário também que é muito importante e bora lá correr para deixar essa cozinha bem linda, bem fofurenta Vamos simbora! E olha, meus amores, quanta coisa linda que a gente vai usar aqui para decorar essa cozinha, né? Tem aqui os paninhos fofos de corijinha que a gente vai usar a coisa mais linda Pegador de fogão, tem capinha de botijão, capinha de lipidificador A nossa chaleira linda Aí aqui tem a bandejinha de espelho, né? Vou usar os redutores aqui no armário Aqui estão os quadrinhos, quadrinhos fofos de cupcake Olha que lindeza Aqui os redutores Que eles são a coisa mais linda Gente, olha só que fofura que eu fiz, né? Coloquei aqui os coraçãozinhos, ó, de feltro E ficou um suporte muito lindo, gente Pra gente colocar aqui as colheres de coração Aqui tá o meu cacto, é de verdade, gente Coloquei nesse potinho aqui de sorvete, casquinha de sorvete Olha como ele tá a coisa mais linda Olha o que acabou de chegar aqui pra mim Aqui pronta pra gravar pra vocês, né? A decoração da cozinha E acabou de chegar aqui mais recebidos da Chopin Então, meus amores, olha só que fofura Que coisa mais linda Esses apliques, gente Comprei na Chopin, né? E paguei bem baratinho Foi dois reais a unidade E tinha de um real também Esse de cupcake Tem o de brigadeiro Gente, são muito lindos Pra colar nos talheres, né? Que sai mais em conta, né? Eu comprei as unidades Então, só colar Sai bem baratinho Não paguei frete, tá? Usei o cupom Então, paguei só o valor Ficou seis reais Quatro reais Vale super a pena Gente, ficou a coisa mais linda Vou mostrar pra vocês também Esses que eu já tinha comprado Já chegou pra mim Já colei eles Olha que lindeiros Esses brigadeirinhos Eu ainda não mostrei pra vocês Aqui no canal Foi comprinhas Que eu fiz também na Chopin E eu paguei Acho que nesses de brigadeiro Seis reais E a mulher me mandou a mais Os apliques a mais Gente, eles são muitos lindos Valeu super a pena Colei eles A princípio Eu pensei que não ia colar Com super bonde Mais color Deixei paradinho Ele secou E ficou perfeito Olha, gente Que chegou aqui pra mim A cortina Eu abri Cortina linda Que a gente vai usar Pra decorar a cozinha Pra deixar ela mais fofurenta Mais linda Né? Ela é a mesma estampa Da minha cortina Que da pia Aí, gente Vou mostrar as comprinhas Isso aqui é comprinha Que eu não mostrei ainda no canal Comprei recentemente Pra usar lá na pia Olha que lindo esse coração Ele é rosinha, gente Rosa bebê Clarinho Da cor da Dessa garrafa aqui, ó Porque Aqui não mostra realmente a cor, né? E aí, o que foi mais que eu comprei Comprei esses passarinhos aqui também, ó Dois passarinhos Que eu não mostrei pra vocês, tá? E as colheres de coração Que eu já colei Mostrei pra vocês aí Que chegou, né? Olha, gente Como ficou linda Olha que fofura Só Comprei o aplique E colei Gente, sai bem mais barato Coisa mais linda Então agora A gente tem várias colheres aqui, ó De Bisco E fofinha Olha, gente Que lindeza Vamos usar o saleiro Que eu já coloquei sal aqui Pra gente usar na decoração Vai ter cantinho do tempero também, tá? Vai ter cantinho do tempero, gente Olha Colei aqui uns coraçãozinhos Então, essas são as coisas que a gente vai usar Pra decorar a cozinha Os meus eletros rosas, gente, ó Já coloquei aqui os eletros rosas Aqui tá o micro-ondas Que a gente consertou ele Que ele não tava esquentando E lá em cima Eu já coloquei aqui O paninho E a bater Vamos usar também esses tapetinhos aqui, ó Lindos Que quem quiser comprar É só me chamar no Instagram, tá? Que eu vendo Tapetinho fofo Então, meus amores Olha só Mudei O fogão de lado O fogão estava aqui desse lado, né? Tava bem bonito também Só que é bom mudar, né? A escadinha já tá decorada Porque eu já coloquei as coisas nela, né? Pra Ficar mais ágil aqui Durante o vídeo Então, ela já tá pronta Já tá aí arrasando Muito fofa, né? Aí coloquei o fogão aqui desse lado A gente vai colocar paninho novo nele, né? Fofinho Pra deixar mais lindo Aqui eu coloquei, ó Já coloquei aqui esse paninho Coloquei aqui os alimentos aqui dentro Que eu tava usando em latas, né? Aí coloquei aqui Sal É... Sal não É açúcar Maisena Café Arroz e feijão Aqui tem água Coloquei esse paninho fofurento aqui Acho que é coisa mais linda Não sei se eu vou mudar Ele daí Coloquei a casinha aqui, ó Vamos decorar também essa casinha Colocar mais coisinhas Pra ficar mais fofinha, né? E por enquanto tá assim, gente Aqui tá os tapetinhos no chão Então, bora lá agora, né? Deixar tudo isso aqui arrumadinho e lindo Ela é essa mesma estampa aqui, gente, ó Coisa mais linda Acho muito linda essa coxina A minha vontade era usar outra coxina Que eu comprei recentemente Rosinha Só que tá faltando a parte daqui de baixo Que ainda não chegou pra mim Então, eu vou usar a coxina nova aqui, né? Eu vou colocar ela no varão ali Então, vamos lá, né? Deixar essa cozinha linda Linda, linda Música Desde que te vi, eu me enloqueci, buscaba um assim, e por fim te consegui E agora no meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais Te digo que quero passar a mamacita, vámonos de fiesta E agora no meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais Te digo que quero passar a mamacita, vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba um assim Desde que te vi, buscaba um assim, e por fim te consegui Desde que te vi, buscaba um assim Estava doida pra usar o meu saleirinho rosa, gente Ele é tão lindo, pena que não dá pra vocês verem a cor real dele Então vamos usar ele She left her home to find where she belongs Olha gente, como muda o tom, vou chegar mais perto pra vocês Olha como que muda a tonalidade de cor, né Ai gente, apaixonada nesse cantinho fofurento aqui Coisa mais linda E como que ficou aqui o utensílio, né As espátulas de silicone Afastar mais um pouquinho aqui o fogão Pegadorzinho, fofurento Cantinho do tempero eu vou usar, gente Essa bandeja aqui de vidro E como que muda a tonalidade de cor, você não sabe Mas tudo que ela tem, ela tem, ela tem De seu mundo Você tem tempo E você sabe o que se achar E você sabe o que se achar Tell me what to do Show me how to feel Under your control Everything is real So hit me So hit me First a confession With you, I feel a connection With you, it's like an infection I've been infected with an obsession With you, never any tension Nothing but love and affection Enough of my case, so let's cut to the chase Listen up, cause these are the directions Obey what I say, don't complain I don't wanna hear questions Follow my leads, I'll default to your knees It's an order, it's not a suggestion I'm about to teach you a lesson I recommend you pay attention This is my kingdom, you're stripped of all freedom You are nothing but my possession Head back, heads tight Head back, heads tight Mouth shut, eyes wide Cause baby, I'm yours So baby, I'm yours Whatever you say, girl Nobody needs to know Whatever you say, girl I'm under your control So hit me So, for the remainder You are about to get chained up If ever you feel you're in danger Just say the safe word I won't get anger Now, I'm done being playful I promise that I keep it tasteful So, lay on the table Cause this is about to get painful Open up wide I'm going inside You're not going nowhere Until the sunrise I love when you scream I know what it means That's why we make a good team But never a witness How we get off It's nobody's business Is it so? It's funny how nobody knows How much you love me And under control Tell me what to do Show me how to feel Show me how to feel Under your control Under your control Everything is real Whatever you say, girl Nobody needs to know Whatever you say, girl I'm under your control So hit me Nothing but love and affection So hit me Nothing but love and affection So hit me Head back Hands She left her home To find where she belongs E meus amores Nossa cozinha já tá toda decorada Toda fofinha E agora eu vou fazer um tourzinho Pra vocês verem cada detalhe Como que ficou Tá bom, gente? Tá muito fofinha Muito fofura em time, gente Tô amando Minha cozinha de cara nova Maravilha Olha, gente Que lindeza Aqui ficou meu escorredor Fofinho Rosa, né? Já tava aí Coloquei um paninho Coloquei um paninho Aqui também E aqui ficou a nossa cortina Gente, muito lindinha Ó Ficou assim Combinando com a cortina de baixo Logo mais A gente vai ter um vidro aqui, tá? A gente vai colocar um vidro aqui E aqui o fogão Olha que lindo, gente Eu sou apaixonada nesse joguinho Achei ele muito lindo Da corujinha Deixa o fogão muito fofo Com o meu suporte que eu fiz Que ficou lindo, né? Já tinha o ferrinho Eu coloquei aí os coração Meu puxa-saco Coloquei aqui os quadrinhos de cupcake E aqui o nosso cantinho do tempero Cantinho do tempero muito fofurento, gente Vocês estavam me cobrando aí no cantinho do tempero E olha só que fofura Falta comprar mais tempero, né? Pra encher os vidrinhos Achei que ficou muito lindo Coloquei aqui o meu vasinho rosa Que também é um saleiro, né? Como eu não tô usando ele como saleiro Eu coloquei aqui Ele como um vasinho E achei que ficou muito lindo Aqui coloquei esses vasinhos que eu comprei novo O ursinho e o elefante Coloquei meu cacto-castelo E achei que ficou muito bonito, gente Meu tapetinho fofo de cupcake Quem tiver interesse em adquirir esse tapetinho, tá? Me chama no Instagram Que eu vejo A gente manda pra todo o Brasil, tá bom? E aqui ficou assim mesmo, meninas Com um paninho, ó De cupcake Eu não vou mexer aqui Só coloquei aqui Esse vasinho E aqui em cima coloquei E aqui em cima coloquei O passarinho E esse vasinho aqui com flores, né? Ficou assim Olha, gente Que lindeza O nosso armário decorado Aqui eu coloquei a tábua Com esse vasinho aqui fofinho também, ó Aqui ficou o eletro O meu eletro rosa Aqui ficou meus eletros rosa E coloquei os quadrinhos aqui, gente Olha que lindo Pena que não dá pra vocês ver a cor, né? Das coisas Porque a minha câmera não tem uma resolução muito boa Vou tirar esse carregador Vou dar aqui Então, gente Aqui ficou o nosso cantinho do café Olha que lindo, gente Ficou maravilhoso Coloquei os quadrinhos aqui em cima Achei que ficou muito legal Pena que a cor aqui na câmera, na imagem Não é muito boa, gente Minha resolução Mas logo logo Quem sabe a gente vai trocar de celular, né? Aqui ficou os redutores Lindo, gente Olha só a visão Olha só a visão E como ficou o nosso armário Lá em cima tem uma samambaia A luz está desfocando aqui Então, ali em cima ficou a samambaia Minha batedeira rosa Que eu pintei Né? Coloquei o tapetinho aqui Outra samambaia Porque a gente é uma planta O tapetinho Na escadinha ficou como estava, né, gente? Não mudei nada nela As meninas Vocês me perguntam aqui Aonde que eu comprei Essa escadinha Gente Ela é de MDF Você encontra em qualquer Loja que vende MDF Para aniversário Peças de aniversário Sabe? Para você montar Vocês conseguem achar Também vocês conseguem achar No mercado livre, tá? Essa daqui eu comprei Na lojinha de MDF Do bairro mesmo Que eu morava E ela foi baratinha, gente Paguei 50 Acho que foi 50 Ou foi 60 reais Uma coisa assim Nessa escadinha Fofa, rosa Eu pintei ela de rosa Ela é um rosa bem bonito Já está escurecendo o tempo E a minha câmera Mostra a cor real Para vocês Mas ela é muito linda Gente, que fofura Está tão aconchegante Está linda E logo, logo Aqui, né Vai ter uma mesa Bem bonita Então vai ficar Tudo muito lindo E aí Não sei onde você está Porque você não está É 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 Se inscreva no canal. 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 Estou apaixonada, gente. Vou ficar assim agora, mudando as coisas de lugar. Ficou muito linda. Essa cozinha está a coisa mais linda. Eu amei, gente. Amei esse cantinho aqui do tempero. O rosinha está super fofo. Amei cada detalhe. Esses vasinhos aí, a cortina. A boleira ali em cima. A boleira fica linda tanto em cima da geladeira, como no armário. Com essa boleira, ela fica linda em tudo que é canto, gente. Logo mais ela vai ficar linda em cima da mesa, né? Para a nossa cozinha ficar completa. Aí coloquei aqui a chaleira. Gente, nossa chaleira linda. Gosto de deixar ela assim, aberta. E aqui eu coloquei o outro redutor aqui no meio. Então, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado aqui de me acompanhar. De conferir aqui essa decoração fofa, gente. Estou em love. Olha só que coisa mais linda que está a minha cozinha. Ai, está um paraíso. Olha só que lindeza. Ficou muito linda, gente. A minha câmera não está focando. Ela fica focando e desfocando. Então, aí eu gravei cenas para vocês usando a própria câmera. Olhando, né? Sem ser no tripé. Porque ela ficava desfocando, gente. Enfim, então, eu fiz algumas cenas assim. Tomara que o restante do vídeo tenha ficado ok. Olha como fica desfocando. Está vendo? Tudo desfocado. A câmera. Então, meus amores. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham aqui gostado de me acompanhar nessa decoração de cozinha nova. Então, vai ter vídeo de rotina, vídeo de faxina. Vai ter de tudo um pouco aqui no canal, né? A gente vai fazer faxina em breve já nesse armário. Vamos limpar esse chão. Vai ter gente. Eu gosto muito de gravar vídeo de faxina aqui para o canal. Porque vocês gostam desse tipo de conteúdo. E é tão bom quando a gente grava algo e vocês gostam. A gente consegue perceber, né? As visualizações, os likes, comentários. Então, fica ligadinho aí para você não perder nenhum tipo de conteúdo, tá? E a gente vai ter novidade. Mais novidade aqui nessa cozinha fofa. Gente. Está a coisa mais linda. Está linda demais, gente. Está perfeita. Está perfeita. E para quem não sabe, tá? Esse escorredor aqui, ó. Rosinha. Lindo, lindo. É lá da Parada da Panela, tá, gente? Você que caiu aqui de paraquedas. É da Parada da Panela. Muito lindo. Estou apaixonada, gente. Em cada detalhe da minha cozinha. Então, meus amores. Vou ficar aqui namorando a minha cozinha. Vou agradecer você por ter ficado comigo até aqui. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o celular. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, ó. Beijinhos estrelados e tchau, tchau, meus amores. Não se esquece, tá? De se inscrever aqui no canal. De deixar o seu super like. O seu comentário. Para eu saber o que você achou aqui da nova decoração. Se você gostou. Ou se você acha que poderia mudar alguma coisa. Para ficar mais diferente. Para ficar melhor. Deixe aí nos comentários para eu saber, tá bom? Então, fui! Fui!